Olá, estamos aqui em uma casa imensa, uma casa de 220 metros quadrados de área construída, terreno tem 5,5 por 43,5 de frente aos fundos. Fica na rua Esmeraldino Cavalcante Torres, número 20. Vamos conhecer essa maravilha de sobrado. A garagem cabe em 8 carros na garagem, com mais um na rampa. Uma garagem bem ampla, dá para fazer um salão de festa, uma festa bem legal. Uma festa bem legal. Aqui na garagem, nós temos um banheiro, mais um dormitório, que seria a dependência de empregada. Então temos esse banheiro, mais esse dormitório. Mais esse dormitório. E um quintal bem legal, com uma área gourmet. Ali no fundo é uma edícula. É uma cozinha, um dormitório, uma suíte, uma sala e a cozinha. E aqui tem a área gourmet. Que é churrasqueira, pia. E ali é a edícula. Agora vamos para a sala. Oi cachorrinho, oi cachorrinho. Aqui é a área de serviço coberta, uma área grande, uma área ampla. A área de serviço ampla, onde fica o cachorro. Aqui fica a cozinha. Uma cozinha bem ampla também. Tudo nessa casa é bem ampla. Garagem, cozinha, sala. Ó, uma cozinha bem ampla. Um quintal, lá tem um corredor lateral, que dá para você entrar pelo corredor lateral. Lavabo. E a sala. Uma sala bem confortável. Também cabe uma mesa de jantar na cozinha e cabe uma mesa de jantar na sala. Agora vamos para os dormitórios. Vem. Vem aqui para a minha vida. Você vai sair junto para a minha camela. Aqui é a suíte. A suíte com varanda. Tem dois dormitórios com varanda. Essa é a suíte com varanda, a da frente. Uma varanda legal. Vai até ali. Aqui fica próximo do metrô também, parada inglesa, a pé. Acredito que daria uns 10, 12 minutos, 15 minutos a pé. De carro dá 3 minutos. Ó, um corredor. Banheiro social. Que atende os outros dois dormitórios. Dormitório 2. E aqui é o dormitório 3 com sacada também. Uma sacada bem ampla. Uma sacada bem legal. E ali é a edícola. A churrasqueira. Interessados. Esse é um sobrado imenso. Um sobrado bem amplo. Interessados me chamem. Sou o Jefferson da IJR Imóveis. Com a escravidor. Um sobrado bem feliz. O que é isso? Depois.